A gente vai te ligar como é que funciona a brincadeira, tá bom? Já a Thaís vai rodar a roleta. O número que cair aqui é a quantidade de vezes que vocês vão voar. Ainda não, espera a sua vez. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL